Akane Kurokawa, cara. O nome que você vai ouvir muito durante essa história de Yoshinoko aí. Uma das personagens mais intrigantes e ao mesmo tempo mais tops que existem nessa série, tá? Inclusive o par romântico direto do Aqua. Mas no meio de todos esses sentimentos aí, também rolam muitas outras coisas, muitas reviravoltas, muitas descobertas que vão pirar o seu cabeção, irmão. Então vem comigo pra gente conhecer quem é Akane e saber mais sobre como ela descobriu a verdade sobre a família dos gêmeos Koshino, né? Do Aqua e da Ruby também. Então vamos lá, vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. É o seguinte, tudo começa exatamente num programa que eles estão resolvendo fazer, onde por ser uma garota mais quieta, mais reservada, a Akane decidiu se inscrever, né? Ela foi pro reality show My Love With The Star Beginning Now. Basicamente um programa destinado a adolescentes. Inclusive ela se inscreveu junto com outros adolescentes, né? Incluindo o Aqua, que também tava escrito lá. Só que o verdadeiro eu da Akane era alguém tímido, alguém quieto, que se tornava uma opção ruim pro reality show, né? Esse reality show de namoro. Algo que, tipo assim, o público da Love Now frequentemente começou a notar. E vendo que ela não tava se destacando muito no programa, ela decidiu desenvolver uma falsa inimizade, né? Uma rivalidade com a favorita dos fãs, que era a Yukisumi. No impulso de emoções aí, ela acabou arranhando o rosto da modelo, que imediatamente soube que a Akane não fez de propósito e perdoou ela tranquilamente. Porém, cara, as coisas não foram assim do mesmo jeito pros telespectadores, né? Todos os internautas, a galera que fica ligada ali, todos eles entenderam como algo ruim, como ciúme ou algo do tipo. E passaram a agredir ela de forma muito louca, né? Mandando mensagens de ódio, falando que ia matar ela nas redes sociais, jurando de morte e tudo. Cara, foi um negócio pesado pra caramba. E quando tudo isso começou, né? Começaram a enviar todas essas mensagens pra ela, ela chegou num ponto que ela não aguentava mais. A Akane queria se suicidar, irmão. Ela ia pular de uma ponte. Só que quando ela tava prestes a pular dessa ponte numa rodovia, ela foi agarrada, né? E salva ali pelo Aqua, que segurou ela pelas costas, abraçou ela. E prometeu, disse ali que tava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Depois que ela se acalmou, né? Todos os colegas de trabalho dela, todas as outras garotas da própria série, foram informadas e ela foi levada pra encontrar com todo mundo. E aí a Yuki, inclusive, saiu correndo e deu um tapa nela, cheia de lágrimas nos olhos. Perguntando por que ela faria algo tão imprudente dessa forma. Até porque ela tinha perdoado a garota. Então a Akane percebeu o quanto todos eles, de fato, se importavam com ela. Foi quando ela começou a chorar junto com a Yuki. Então depois desse quase incidente aí, todos os seus colegas se reuniram pra lançar nas redes sociais, fazer um mega movimento sinistro, né? Falando sobre o programa, como as diversas cenas inéditas que eles mostrariam, inclusive. E começaram a falar as duas que estavam envolvidas nesse problema, falando que as duas eram amigas. E isso acabou evitando mais ódio contra a Akane e contra todo o show. O Aqua era, inclusive, o encarregado de toda essa operação. E acabou que tudo deu certo, cara. A opinião pública começou a recuar e passar a apoiar a Akane, meio que fazendo a carreira dela despontada aí. Então a reputação dela e a carreira dela basicamente foram salvas as duas em uma, tá ligado? E duas vezes pelo Aqua. Isso fez com que a Akane começasse a desenvolver sentimentos de gratidão por ele, mas ela acabou confundindo isso com sentimentos românticos pelo Aqua. Depois dessa decisão de retornar ao show, voltar tudo ao normal, o Aqua sugeriu que ela interpretasse uma personagem pra se proteger de qualquer reação de possíveis incidentes futuros. E isso permitiu que rolasse, graças a Deus, o primeiro beijinho deles ali, cara. Ao vivo, no show ali, todo mundo viu. Só que não foi algo muito romântico, porque a ideia do Aqua era outra. Ele beijou ela justamente porque ele acreditava que ela era uma ferramenta útil pra ele pra se vingar da morte da sua mãe. Mano, era tipo o Ayano Kodi da vida, tá usando os outros como pegamentas. Eu sei que vocês gostam de prota, sim. E o cara, o Aqua tá vindo aqui na Magrific, como a gente gosta de falar. O cara tá ficando muito brabo. Só que os fãs começaram a expressar muito apoio por esse novo casal aí, né? Porque eles, entre aspas, começaram a namorar frequentemente, com aquele pretexto, né, depois do episódio dela quase ter se matado. Eles começaram a tirar várias fotos pra apaziguar os fãs andando junto. No entanto, quando o Aqua conversou com a Kana, ele percebeu que ele ainda tava preso pros sentimentos da sua própria mãe, da Ai, e não pela atual Akane. Então, como resultado, a Akane assumiu a personalidade da Ai Roshino, depois de ouvir que ela era uma mulher ideal do Aqua. Como forma de agradecer ele por ter salvado a sua vida, a sua reputação, ela foi lá e simplesmente fez isso. Ela assumiu perfeitamente a identidade da Roshino, até com as estrelinhas nos olhos ela ficou, tá ligado? E, cara, como ela fez isso, mano, ela é uma pessoa muito dirigente. Ela foi capaz de estudar, de replicar o comportamento meticulosamente da Ai, a partir de todas as maneiras dela, os padrões, a fala, até o processo de pensamento era idêntico ao processo da Ai. Tanto que ela efetivamente acabou enfeitiçando aí o Aqua, né, e foi capaz de desencadear pensamentos da Ai em outras pessoas imediatamente depois de olhar no rosto dela. Então, quando questionado pela Yuki, a Akane admitiu que estava aberta a ideia de namorar de verdade o Aqua, né, se ele estivesse disposto a fazer isso. Como naquele ponto ela acreditava que nutria certos sentimentos românticos reais pelo Aqua, mais tarde as coisas, ela começou a se questionar um pouquinho, né, sobre esses sentimentos, quando ela não foi capaz de responder com confiança a pergunta do Aqua, se ela realmente o amava. Pô, aí ela começou a dar uma recuada. Mas, ainda assim, ela jogava culpa na sua incapacidade de fazer isso por falta de experiência em romance. Ela não tinha namorado e tal. Aí jogava isso aí, né, eu não tenho experiência, não tem como eu saber exatamente o que eu tenho que falar. Então, assim, ela estava com o pé em cima do muro. Era uma falsa sensação de amor. Mas ela também tem um lado sério e um lado divertido, como qualquer pessoa, né. Inclusive, foi mostrado numa cena em que ela viu um vídeo do garotinho Aqua quando era pequena e exclamou que ele era muito fofo. Mas, inclusive, pros seus olhos treinados, ela podia dizer que ele não estava colocando sua alma na sua performance total aí. Mas apenas recitando algumas falas que foram dadas pra ele na época que ele atuava quando ele era criança. Devido ao cyberbullying e todo o assédio que recebeu, como resultado do incidente, né, que ela sofreu lá no Novinal, ela começou a conhecer a dor associada a estar sozinha e não ter ninguém em quem confiar. Porque, querendo ou não, a pessoa psicologicamente fica ferrada com relação a isso. Assim, quando o Aqua começou a sofrer um pouquinho de um problema grave, que era o PTSD, um problema mental, basicamente, por causa dos traumas do passado dele, da questão da mãe dele, porque ele vivenciou tudo com os próprios olhos, ela começou a derramar lágrimas por ele. A Kani chorava por ele, abraçava ele, e prometeu estar sempre do lado dele, aconteça o que acontecer. Além de também prometer, lógico, que ela ia compartilhar a sua dor com ele. A Kani é uma pessoa muito astuta, porque depois de receber todos os detalhes minúsculos sobre o passado do Aqua, ela foi capaz de juntar todos esses detalhes com precisão e deduzir a relação com a sua falecida mãe, imediatamente simpatizando com a sua dor e a sua solidão. Ela também manteve esse segredo e não criticou, não falou pra ninguém, nem influenciou, quando se simplesmente ela podia abrir isso pra todo mundo. Ela meio que confidenciou isso dentro dela, que o motivo do Aqua, por exemplo, de entrar no teatro, atuar, se tornar alguém popular, é porque ele desejava se aproximar e matar alguém dessa indústria e desse ramo. E ela até disse que ajudaria a matar essa pessoa aí, só que ela não sabia quem era. Ela justificou isso como expressando a sua crença de que o Aqua deve ter um motivo muito forte, que não se tratava de certo ou errado, e que ela aceitaria o Aqua por quem ele era, mesmo que ele fosse realmente um garoto mau, uma pessoa com uma índole diferente, né? Então assim, quando ela conversa com o Aqua, as interações dele, ela sempre mostra uma atitude, obviamente, carinhosa com ele, que os outros percebem isso facilmente. Ela, inclusive, foi a única que ficou do lado dele depois de ele ter desmaiado. E em várias ocasiões, ela chegou a se soltar, a ser mais alegre, tirar a tristeza de lado só de estar na frente dele. E ela também é propensa a ser convencida e fazer algo sempre que alguém invoca o seu nome. Você sabe que alguém fala do Aqua. Um exemplo é quando o Shiranui conseguiu manter a sua participação na audição interpessoal, informando de quem o Aqua seria, co-estrelando ali o filme pra qual eles estavam fazendo, né? O teste. Só que, cara, por outro lado, sempre que ela interage com a Kana, ela infalivelmente tem uma discussão acalorada devido a uma série de razões. Primeiro, seus sentimentos compartilhados pelo Aqua, porque a Kana também tem sentimentos por ele. O ciúme da Kana pelo sucesso da Kana como atriz, em um certo momento que ela ainda não encontrou nenhum. Mas isso também já faz parte da Kana, né? Ela tem ciúme de todo mundo como atriz. Então assim, com o tempo, eles começaram oficialmente a namorar. E aí a Kana se tornou uma pessoa muito mais aberta pra ter várias conversas com o Aqua, né? Depois de um dia agitado. E apreciar por todas as pequenas ações que ele faz pra mostrar os seus sentimentos pra ela. Por exemplo, o Aqua sempre esperava por ela fora do local de trabalho e respondia os seus textos o mais rápido possível. Que é um negócio, né? Carinho com a pessoa. Sem nunca deixar de elogiar, inclusive, ela pelo trabalho duro que ela tava fazendo em toda a indústria. Ele também demonstrava um afeto em público com mais facilidade. Porque ela agarrava o braço dele, eles andavam de mãos dadas e tal. Todas essas pequenas ações deixavam ela muito grata e muito satisfeita por ele ter livrado ela de um momento péssimo da vida dela. De todas as preocupações que ela tinha. Só que as coisas depois da peça teatral do mangá Tokyo Blade que começaram a pegar. Porque isso tudo aconteceu quando a Koyakana foram sugeridos pra se juntar nessa peça teatral. O representante da empresa por trás da peça era Haida Sumiyaki, que concordou com isso. Vendo isso como se ele estivesse fazendo um grande favor. Tudo correu bem até que o mangaka por trás do Tokyo Blade, o Samejima, visitou a prática da peça lá total. Depois que o roteiro foi reescrito e os maus entendidos todos esclarecidos, as coisas correram normalmente até que a Kana indiretamente lembrou o Aqua sobre seu passado. Quando ela aconselhou ele a lembrar de algo que deixaria ele triste, né? Se ele quisesse seguir a lista nessa obra aí. Isso fez com que ele tivesse um ataque de pânico total. E acabasse caindo no chão, meio que desmaiado, né? E como a namorada, o diretor disse pra Kana e pra cuidar do Aqua. Então, uma vez que eles estavam sozinhos, o Aqua disse a ela pra não informar sua família sobre o incidente, não falar nada pra ninguém. Porque, mano, ele não queria preocupar as outras pessoas. Em vez disso, era pra ligar pra outra pessoa. O Taiti, que chegou lá no local e começou a conversar com a Kana sobre o seu passado. Taiti, então, confiou todos os seus boatos sobre o seu passado devido ao status de namorada que ela tinha dele. E que a Kana, então, era capaz de juntar todas as peças do quebra-cabeça perfeitamente. Isso porque o relacionamento deles se desenvolveu ainda mais com a suspeita da Kana de que a Ai e o Aqua eram de fato mãe e filho. Quando o Aqua acordou, então, ele ficou surpreso ao ver que a Kana estava chorando do lado da cama. E quando ele questionou ela sobre o motivo dela estar, ela imediatamente abraçou ele, simpatizou, né, começou a conversar com ele ali e falou pra ele que se o seu pensamento desse negócio de mãe e filho fosse verdadeiro, seria algo aterrorizante. Porque ele não tinha ninguém a quem confiar e seria incrivelmente trágico pra ele viver por isso. O Aqua permaneceu ali, ó, parado sem palavras por um tempão, enquanto a Kana se assegurava de que não importa o que acontecesse, ela ia estar sempre do lado dele, sempre junto com ele, compartilhando a sua dor e se algo machucasse, ela também seria machucada. E aprovando isso daí, o Aqua pergunta sobre o que ela estava falando, com a sua resposta sendo tipo um pensamento assustador que ela tinha. Depois que eles foram pra casa, a Kana fez uma comidinha ali de boas, né, porque ela também era muito boa em culinária, que surpreendeu as outras pessoas com as suas excelentes habilidades, inclusive. Inicialmente, ele tentou fingir que não tinha apetite, pedindo pra ela dar na boca dele e tal, Beleza, aí tudo bem. Então depois que a Akane perguntou se ela podia ver o filme quando o Aqua era mais jovem, as fitas dele, Tati ficou surpreso quando o Aqua deu a permissão pra ela, apesar de anteriormente esconder isso tudo inflexivelmente de todo mundo, ele não dizia a verdade. Então à noite, a Akane foi visitar o Aqua na varanda e ela então perguntou o motivo dele estar no teatro, seja por fama, fortuna ou alguma outra coisa. E aí o Aqua tentou se esquivar das perguntas dela mais uma vez, mas a Akane permanecia firme na sua busca. Finalmente ele acabou cedendo e foi aí que ele revelou pra ela que ele tava nisso pra matar alguém. Mas como esse alguém tá lá no alto, ele precisa de poder pra isso, ou seja, ele precisa subir na indústria. Sem hesitar então, ela responde que iria ajudar ele. Foi aí que ela começou o papo de ajudar, que pegou desprevenido até. Então assim, depois disso aí, embora ela também gostaria que ele fizesse a sua parte como namorado, era basicamente ajudar ela a derrotar Kana e Himekawa, já que ela não tinha uma chance sozinha, provavelmente morreria por estar muito chateada, por estar perdendo pra suas duas horas muitas vezes, isso faz com que o Aqua reflita mais profundamente, porque ele prometeu a ela que faria a sua parte, porque os namorados são responsáveis por impedir que as suas namoradas morram, digamos assim. Ambos então foram consultar o Tite pra obter alguns conselhos e se possível, fazer isso sem uma atuação emocional. Mas depois de revisar o roteiro, a única conclusão simples era que eles tinham que atuar de forma emocional, extremamente apaixonada, digamos assim. Só que meses depois disso tudo ter passado, o Aqua já tinha revelado há muito tempo pra Kani sobre essa questão de querer matar alguém, o Aqua então percebeu que o assassino da sua mãe ainda poderia estar vivo. Não tinha sido quem matou de fato, mas sim tem alguém por trás que quis matar a mãe dele. E aí a Kani foi uma das primeiras pessoas a perceber a mudança sutil do Aqua, principalmente pelo relacionamento deles. Ela começou a pesquisar, a se dedicar, botar a maior parte do tempo dela pra identificar quem era o assassino e descobriu com sucesso a sua idade, nome e afiliação. Ela sabia que o Aqua resolveria esse problema com as suas próprias mãos, querendo matar diretamente o assassino. E portanto, ela mesma resolveu nunca deixar eles se encontrarem, querendo levar o assassino à justiça, ela mesma com as próprias mãos. Então a Kani queria matar o cara no lugar do Aqua, sacou? Ela prometeu pra si mesma que ela nunca ia permitir que a pessoa que mexeu com a vida do Aqua transformou isso tudo num inferno que foi, que ia sair impune por isso. E ela passou incontáveis e incontáveis horas reunindo informações, conversando com velhos conhecidos, conseguindo juntar endereço com a ajuda do antigo diretor e mentor do Aqua. E aí ela começou a deduzir as coisas aos poucos até que ela achou, acabou achando, uma foto de uma companhia antiga da Lalalai, que era um menino chamado Ricardo, que era idêntico ao Aqua. E isso mostrado pra gente que além dos aspectos das fotos, a Kani também possuía um lado mais psicopata, um lado mais perigoso, mais obsessivo, porque, cara, ela a partir disso aí deduziu, identificou toda a identidade do pai dos gêmeos roxinos e tentou resolver esse problema por conta própria, investigando por conta própria, até mesmo encontrando o escritório dele pra que ela pudesse acabar com a vida dele. O que ela ia fazer? Ia esconder uma faca num buquê de rosas brancas semelhante pra caramba, exatamente igual, na verdade, o assassinato da Ai. Só que, cara, o Aqua viu a faca que ela tava carregando nas flores enquanto ele tava meio que raciocinava que era pra proteção, já que eles teriam que encontrar um ex-assassino, mas ele descobriu que não era isso. Então, ouvindo com atenção, o Aqua disse pra ela pra não se envolver mais nesse caso. Ele prometeu remover os rastreadores dela, né, e respeitar a sua privacidade de agora em diante, e a Akane começou a chorar, dizendo que, se ele pedisse pra ela ir pro inferno com ele, ela ia, sacou? Ela tava, mano, devoção total. só que o Aqua não tinha a intenção de arrastar ela pra um lugar tão ruim quanto esse, sacou? Porque ele iria proceder, ia partir dali sozinho, e agora ia libertar ela de qualquer coisa que tivesse a ver com essa situação. Isso porque ele mesmo sentiu que não fazia nenhum sentido ele ter os ganhos próprios dele, com isso, né, que ele tava fazendo com a garota, basicamente ele tava fazendo a Akane sofrer, ela tava sendo usada por ele esse tempo todo, e ela se sentiu usada num determinado momento, principalmente quando ele falou que tava com uma escuta nela, né, um rastreador nela, pô, sacanagem. Assim, é algo que realmente daqui pra frente a história vai evoluir numa parte absurda. Então, eu acredito que uma vingança possa ocorrer, ou pelo menos, não sei quem vai acabar fazendo essa vingança, se vai ser o Aqua de fato, ou se vai ser a Akane pelo Aqua. Mas, como eu disse, é uma personagem de reviravoltas, uma personagem, ó, birutinha das ideias, que, mano, vive com uma força absurda de devoção pro Aqua, por ele ter literalmente salvado a vida dela, e ela tá dando a vida dela nas mãos dele. Mas, bom, família, eu espero que vocês tenham curtido essa história por aqui, e olha, isso tudo não acabou ainda, tá? O mangá tá sendo lançado continuamente, e ainda tem bastante historinha pela frente, principalmente se a gente for falar aqui de resolver todos os mistérios possíveis desse anime, desse mangá, né? E, como eu disse, Akane is the best! A melhor, mano. Pra mim, uma das melhores personagens realmente da história. Então, me conta aí, você, o que você tá achando se você tá lendo o mangá, se tá acompanhando só pelo anime também, né, vendo essa temporada nova, que olha só, pra mim, esse também foi o melhor anime da temporada por enquanto, me surpreendeu muito, inclusive, batendo recordes de pontuação antes dele lançar, eu não esperava que ele fosse tão bom assim, e cara, ele acabou superando animes, inclusive, que estavam no top lá do My Anime List, o Fumero Alchemist, por exemplo, tá, ó, muito tempo. Então, quem quiser, pode acompanhar a firme e forte que tá valendo muito. E se você já tá acompanhando, comenta aí, se quiser me dar mais alguma sugestão também, que você queira saber de Oshinoko, trazer mais temas aqui pra vocês, fica à vontade pra comentar, ou então me procura lá no Instagram, meu parceiro, arroba bn4ss, arroba binas, né? Não tem erro, não tem mistério, só tem eu lá, vai tá aí na descrição também. Conto com você por lá, e não esquece, cara, capricha na sua inscrição aqui no canal, e também ativa esse sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo que vai ser lançado de Oshinoko aqui, porque esse anime tá me empolgando, tanto que eu tô acompanhando direto do mangá agora pra trazer mais curiosidades aqui pra vocês. Então, se inscreve aí, mano, e confere se o sininho tá ativado pra receber a notificação. Vamos nessa. Tamo junto, galera. Beijão, até a próxima. Valeu!